O que é o Distrito de Pirapitinga? 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 A gente já está de volta em direção ao Bucólico Distrito, vindo do lixão criminoso da prefeita e olha o estado da estrada. A erosão está corroendo a estrada, aos poucos, e não demora o descaso do poder público para levar essa menor cratera e a outra maior, mais robusta. Daqui a pouco essa cratera invade a estrada toda, estamos jogando os entulhos como se fosse resolver alguma coisa, daqui a pouco joga lixo. Isso aí é fruto, mais uma demonstração da crise ambiental em que vive o nosso município. A depredação do meio ambiente é uma missão do poder público, ela tem em todos os cantos municípios, onde o estado é tremendo. E mais uma vez, para que serve ter dois vereadores em uma pequena comunidade com o Pirapitinga? Não é nada. Dois bajuladores da prefeita, é isso. Duas marionetes. Está aí. Perda de sola, sedimentação. Um lado é erosão, um lado é desbancar, o barranco está desabando e do outro a estrada está comendo erosão. Você vê as marcas aqui, como é que é a água, a lama desce com força aqui, o acúmulo de lama. Sedimentando o solo por completo com essa bela cratera, comparável aos buracos feitos nos cofres públicos por esse governo. É exatamente isso. Essa é a comparação. E quem sofre é o povo Pirapitinga. E quem savez... O que é que o51? E quem sofre! E quem sofre! E quem sofre! E quem sofre! Obrigado.